Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como conseguir, gente, essa mochila dos tartarungas ninja, gente, que é um novo joguinho que entrou aqui no Roblox. Então, galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ajuda muito a gente. Galerinha, a gente vai estar entrando, você vai estar escrevendo lá no seu pesquisador o nome desse joguinho. Assim que você entrar, galerinha, você vai espalmar aqui no hub e, galerinha, o que a gente precisa fazer é muito simples. A gente vai estar entrando, vai estar essa tela aqui na frente e a gente vai precisar assistir um vídeo completo, tipo como se fosse um tutorial dos jogos do tartaruga ninja e a gente vai estar assistindo esse trailer todinho do filme. E aí, galerinha, quando a gente terminar aqui o trailer, a gente vai receber o nosso emblema da nossa mochila. Então, gente, eu vou deixar o vídeo aqui na íntegra, eu só vou acelerar e depois eu vou estar voltando para estar falando com vocês. Tchau, tchau. Galerinha, a cadeia recebeu o emblema, não pode sair, tá gente? Se você entrou para assistir o vídeo, tem que ficar até o fim. Dura aí uns 5 minutinhos, é bem rapidinho. Depois que recebeu o emblema, aí sim, você pode estar saindo do jogo, entrando no seu personalizar, acessório de costas e vai estar lá, galerinha, a sua mochila do tartaruga ninja. Eu coloquei aqui, gente, um avatar de menino porque ele estava maior, mais quadrado e ficou melhor, encaixou melhor a mochila. Então, depois você vê qual avatar que vai se adaptar melhor à sua mochilinha dos tartaruga ninja. Dá até para criar um personagem do tartaruga ninja, beleza? Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário. Um super beijo para toda a galerinha da turma e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.